Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho do componente que a gente vai utilizar para implementar a nossa NFE. Na verdade, a gente vai utilizar esse componente porque ele é um componente que existe desde 2008, bastante utilizado, e ele é bastante fácil de utilizar também. Ele é um projeto da Unimake, o nome é Uninfe, e esse projeto conta com alguns aplicativos. Uninfe, que é o que nós vamos utilizar, Unicte, Uninfse, Unidunf, para impressão do Dunf, nós também vamos utilizar, e o DunfView. Conforme ele mesmo diz aqui, isso aqui é um componente e não um emissor de NFE completo, ou seja, ele faz a parte de comunicação com os web services. Já a geração da NFE tem que ser feita pelo aplicativo, pelo ERP, no caso, que nem ele sempre cita aqui na documentação, pelo ERP, o sistema que está utilizando o Uninfe. O Uninfe é gratuito e open source, e você vai então visitar o site, unimake.com.br barra Uninfe, vai ter acesso a esta página, vai ter uma série de documentações aqui, e aí a gente vai em código fonte do aplicativo, então, que é em C Sharp, que é a nossa linguagem. Aqui vão haver as orientações para que você faça o download desses fontes a partir do SourceForge, que é o repositório, ok? É um repositório de sistemas com código fonte aberto. Então, aqui vão ter todas as instruções, você vai fazer o download. Quando você fizer o download, você vai ter uma pastinha denominada Uninfe, ok? Na verdade, ela está dentro do meu projeto, meu projeto cliente, Uninfe. E se você observar aqui, eu tenho então o meu projeto cliente Uninfe, meu projeto Uninfe. Esse Uninfe são justamente esses fontes que eu baixei aqui, baixei do site. Então, aqui dentro a gente vai ter um projeto, uma solução, e essa solução que é a que nos interessa. Além da solução, obviamente, que os fontes estão juntos, ok? Eu vou abrir essa solução e vou executar para a gente dar uma olhada. Eu já abri o projeto uma vez, né? Então, está aqui, está referenciando a pastinha, o arquivo, .sln, abri o projeto. Observe que essa solução é composta de três projetos, né? Uninfe, Uninfe e Uninfe Library. E aqui, então, eu vou executar o Uninfe. O Uninfe, quando nós executamos ele, ele funciona como um monitor. Então, observe aqui, conforme a própria chamada, né? Ele é um monitor da Uninfe. Clicando duas vezes, a gente entra no sistema. E nós temos aqui algumas opções, né? Primeiro, o cadastro das empresas. No caso aqui, eu já cadastrei T2T.com. No seu caso, você vai cadastrar a sua empresa. Depois, nós temos as configurações. Aí eu fiz a configuração da T2T.com. O F do estado, o ambiente de homologação, o tipo de emissão normal. Estrutura de diretórios, onde devem ser gravados os arquivos emitidos, né? Os NFS emitidos, né? Diretório das pastas. Tá ok. E o certificado digital que você pode clicar aqui e selecionar. Tá certo? Muito bem. Além destas opções, a gente tem uma opção para consultar o status, né? De um determinado serviço. Ele mesmo já tem... Parou em alguns breakpoints, né? Que eu tinha deixado. Então, aqui no caso, ele tentou fazer o teste e não conseguiu. Tipo de emissão normal. Ok. Aparentemente está tudo ok. Ocorreu uma falha no momento do envio do XML. Vamos ver aqui. Pode ser uma falha no servidor da CFAZ, né? Ambiente de homologação, certo. Você vê uma nova tentativa. Parece que agora não está conseguindo consultar, mas, de qualquer maneira, ele tem essa operação para consulta do status. E, por fim, ele tem um botão aqui que a gente valida o arquivo XML, que for gerado pela aplicação ERP. Basicamente é isso. Então, esse Unimake, Uninfe, ele funciona como um monitor, tá? Ele funciona como um monitor. Ou seja, você vai gravar o XML em determinadas pastas e ele vai fazer o envio, vai fazer o processamento para você. Tem um manual também, que está aqui, né? Manual de instalação e utilização do Uninfe. E esse manual, ele mostra aqui como que você faz essa integração com o seu ERP. Tá ok? Então, observe aqui, né? Esse aqui é o manual. E aqui ele mostra como que você faz a instalação, utilização, configuração e assim por diante do Uninfe. Então, deixa eu fazer aqui uma correção para mim fazer o teste novamente, que, na verdade, acho que foi por conta do certificado que deu problema, tá? A gente vai selecionar o certificado. Que é esse certificado aqui. Selecionamos. Salvamos as alterações. Vamos consultar de novo. De fato, parece que não está conectando lá na CFAZ, né? Muito bem. Tá ok. Mas a gente fez aqui a configuração. Quando a gente faz a configuração, o que vai nos interessar nessa configuração e o que a gente vai utilizar é justamente esse arquivo aqui, ó. O arquivo de configuração. Tá ok? Que, na verdade, vai estar Aqui, ó. Então, nós temos esse arquivo aqui, que é o arquivo de configuração da aplicação, tá? Então, observe que aqui eu tenho a definição do certificado digital e das pastas onde vão acontecer a troca de arquivos, tá ok? Bem como as demais configurações. Então, é uninfe.config.xml. Esse arquivo a gente vai utilizar na nossa aplicação. Uma outra questão que eu acho que está gerando esse erro pode ser a questão das pastas, tá? Na verdade, eu não fiz esse teste executando executando a aplicação isoladamente e também não vou mexer nisso agora, então. Bom, vamos fazer uma coisa aqui. meu computador copiar esse caminho aqui, né? E a gente volta pra cá E aí, a gente coloca o caminho para a pasta onde a aplicação está sendo executada. conferida aparentemente tudo ok, a gente salva fazer um novo teste Não, realmente parece que o problema não era este aí, né? Não é o arquivo Realmente ele foi na pasta certa agora e não deu certo, né? Enviar Envio Aqui, retorno Erro Então, aqui eu tenho ambiente de homologação na UF53 status E realmente não Não retornou Não retornou o status do servidor Bom, de qualquer maneira esse aqui vai ser o aplicativo que nós vamos ou melhor, o componente que nós vamos utilizar na nossa aplicação, tá ok? Vou fazer o último teste Vamos testar direto mandando para Rio Grande do Sul, né? Agora sim Então, tá É Na verdade, aqui eu devia mandar para o Rio Grande do Sul porque estava configurado o DF, né? Só que o DF não tem servidor próprio, tá ok? A gente usa o do Rio Grande do Sul Então, tá aí A gente tem um serviço em operação Vamos olhar lá os arquivos E aí a gente Só tem aquela mensagem de erro Aqui são as notas enviadas E assim vai Muito bem Então, nós vimos aqui o aplicativo da Unimake Que é esse que a gente vai usar no nosso projeto Depois você dá uma olhada neste manual Aqui tem as orientações para você Fazer essa Comunicação com este aplicativo E ele funciona Está programado para funcionar como um monitor Só que na verdade No nosso projeto A gente não vai usar ele como um monitor A gente vai usar ele mais integrado Como uma aplicação só O nosso emissor junto com ele Então Na sequência A gente vai continuar Mostrando a documentação do projeto NFE O levantamento de requisitos E eu vou Posteriormente já entrar nos fontes Do nosso sistema Do sistema que A gente vai mostrar aqui no treinamento Utilizando aí para isso Utilizando Que utiliza Esse Unimake Como componente Para comunicação com os Web Services Da CFAIS Tá ok? Era isso por enquanto Na sequência a gente continua